E aí, grande confrade, tudo bem? Hoje nós vamos falar do GP do Canadá de 2022, hoje é dia 17 de junho e a Fórmula 1 não vai para lá há dois anos. A última vez que ela teve Fórmula 1 lá foi em 2019. Então, a pista, para esses carros novos, eles não têm, se bem que eles não têm também parâmetro nas outras pistas também. Mas aconteceu uma coisa que pode alterar um pouco a situação. Não a ordem do grid, talvez não, mas os carros, o que a FIA vai fazer é o seguinte. Por causa do tal do porpoising, que na verdade é o kick, o carro ficar fazendo assim, isso está sendo muito incômodo para os pilotos e não só incômodo. Está perigoso, tanto para a saúde quanto para o acidente. Porque se você fizer uma curva com o carro quicando, você tem uma chance muito grande de perder o carro e bater forte. Então, a FIA vai usar esse final de semana para determinar a intensidade que os carros podem quicar. Eles podem quicar um pouquinho, eles não podem quicar como estavam quicando em Bacu, por exemplo. Como a Mercedes estava quicando em Bacu, como a Fatal, como um carro da McLaren, como vários carros. O que não quicava basicamente quase nada, o que vai passar nesse escrutínio da FIA é a Red Bull. Os outros carros estavam, a Ferrari quicando bastante também. Então, a FIA vai determinar um valor que ainda não determinou. Ela vai usar esses três livros de hoje. Amanhã, o treino do livro TL3, classificação e corrida. Ela tem sensores no carro que vão medir esse kick, a intensidade do kick, a quantidade do kick, a força do kick. E depois eles vão determinar um valor que não pode passar nesse valor. Aí, como o que as equipes vão ter que fazer para não ultrapassar esse valor? Vão ter que levantar o carro. Porque o carro está muito perto do chão, elas vão ter que levantar um pouquinho o carro. E vão perder desempenho. Inclusive, eu acho que já perderam desempenho hoje, nos dois treinos de hoje. E eu vou te dizer por que eu acho isso. É o seguinte, domingo passado, em Baku, nós tivemos os GP2 Azerbaijão. E eu comparei a pole do Leclerc com a pole do próprio Leclerc em 2021. Em 2021, o Leclerc fez a pole com 1,41,2. E sábado passado, agora, ele fez a pole com 1,41,3. Ou seja, só foi um décimo mais lento que tinha sido em 2021. Pode-se dizer que não perdeu nada, né? Agora, no Canadá, olha a diferença. Por isso que eu acho que já está fazendo efeito em todos os carros, alguns mais do que outros. No Canadá, no TL2, o próprio Leclerc tinha sido o mais rápido, né? Com 1,12 e 1. E agora, o Mestapen foi o mais rápido com 1,14 e 1. Ou seja, 2 segundos de diferença. É muita coisa. Ainda mais que nós só falamos de 2019 pra cá, né? Então, a Red Bull já perdeu 2 segundos. Pô, mas e os outros? Eu não fiz a conta de todos. Mas o carro que perdeu mais, dos carros da frente, foi a Mercedes, né? O Bottas tinha sido o melhor da Mercedes no TL2 de 2019. Ele tinha feito 1,2, 1,12 e 3. E agora o Russell foi o melhor. Ele fez 1,14 e 9. Ou seja, perdeu 2,6 segundos. Então, a pole, né? O melhor tempo, perdeu 2 segundos. E a Mercedes, que é o carro que quica mais, perdeu 2,6 segundos. Então, pra mim, isso já é um efeito do que a FIA vai fazer. Eles já sabem. A FIA vai medir tudo. Ela não vai medir só a corrida. Ela já mediu no TL1, no TL2 e vai medir amanhã e na corrida também. Eles vão fazer uma fórmula aí, matemática, né? E os caras vão ter que levantar o carro. No mínimo, um centímetro vai ter que levantar o carro. Então, eu acho que eles até já levantaram o carro, por isso que já estão mais lentos do que foram em 2019. É isso aí, né? Tem que mudar porque tá perigoso. Tá perigoso pra saúde, tá perigoso por acidente. E na história da FIA, sempre ela mudou. Quando foi uma questão de segurança. Outras questões que a FIA mudou esse ano, que eu fui totalmente contra, né? Foi, primeiro, o peso mínimo. Que só a Alfa Romeo tinha conseguido o peso mínimo. As outras estavam todas mais pesadas. Aí a FIA aumentou o peso mínimo, prejudicando a Alfa Romeo. Absurdo. E agora as equipes, principalmente a Red Bull, que é totalmente contra o que a FIA tá fazendo agora, com o negócio de levantar o carro. Tá liderando aí o movimento pra aumentar o teto de orçamento. Essas duas coisas eu sou contra aumentar. O teto de orçamento eu até entendo aumentar um pouquinho, por causa do transporte. Que aumentou 60% o valor do transporte no mundo. A Fórmula 1 usa muito transporte, logística, né? Corre no mundo inteiro. Então, uma boa parte do orçamento total dos 140 milhões de dólares que eles têm, é disso. Então, isso eu sou a favor que aumente um pouquinho, né? Ver quanto é de 140 milhões. Qual é o valor de transporte? Digamos que seja 10 milhões, eu sou a favor que aumente isso pra 6 milhões, então, né? Já que aumentou 60% o transporte, que é uma coisa que realmente ninguém podia prever, por causa da guerra aí da Rússia invadida à Ucrânia. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho então agora do treino, né? Dos tempos de hoje, pra ver como é que foi. Vamos começar pelo... Vamos começar sempre por trás, né? Do grid. O Bottas não marcou tempo, porque... Aqui no TL2, porque não saiu, né? A Rafa Romeu continuou aqueles gremlins que a gente falou. E depois a gente tem o Latifi, no lugar dele, o último, né? O Albon, Tsunoda, não foi bem o Tsunoda, talvez tenha acontecido alguma coisa, porque o Gasly foi super bem. Depois o Zhu, chinês, aí o Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Hamilton mal em décimo terceiro, né? Hamilton, num certo momento do treino, ele falou, ó, o Carl tá enguiável, não dá, e foi pro boxe. Faltavam uns 5 minutos pra acabar. Depois o Stroll e o Pérez. O Pérez também foi mal, décimo primeiro. Se for comparar com o Vespa, ele foi muito mal mesmo. Aí os 10 primeiros, Ocon, Ricardo, Norris, o Ricardo mais perto do Norris, um décimo só de diferença. Russell e sétimo, bom treino do Russell. Depois o Gasly, muito bom treino do Gasly. Alonso, né? Que tá sendo um leão de treino, né? Todos os treinos do Alonso tá indo muito bem. Como eu já falei antes, na classificação não vai tão bem assim e na corrida vai pior. Então, tá muito evidente pra mim que a Alpine tá fazendo um acerto de classificação, tanto pro Alonso quanto pro Ocon, né? É que o Alonso tá conseguindo tirar mais do carro. Pois o Vettel no ótimo quarto lugar, né? Hoje. Aí o Sainz, o Leclerc, bem próximo do Vestapo, em menos de um décimo de diferença. Bom, vamos falar do Leclerc um pouquinho, que vale a pena. O Leclerc, como eu falei pra vocês no domingo passado, depois no meu vídeo, no vídeo que vocês viram depois do GP lá em Baku, do Azerbaijão, eu falei, ó, o Leclerc vai ter que trocar ou o motor a combustão, o GMG-UH e turbo, né? Pois é, ele teve que trocar mesmo. Trocou, não trocou o turbo, trocou todas os componentes, menos o turbo, e por ter trocado todos os componentes, ele trocou a central eletrônica também. E aí ele vai tomar punição por causa da central eletrônica. Não trocou o turbo, né? É um risco que a Ferrari vai correr. Já correu esse risco o ano passado em Mônaco, foi com o câmbio, né? Não sei se você lembra, o Leclerc tinha feito a pole, depois ele bateu, e a Ferrari bateu de lado, e a Ferrari não trocou o câmbio. E aí quando ele foi pro grid na corrida, o câmbio quebrou. Bom, e o turbo, a Ferrari tá arriscando, né? Porque o turbo, ele não trocou, porque ele não tomaria mais posição, eu não sei se ela era em 15º ou em 20º, em último, né? Então é por isso que a Ferrari não trocou o turbo. É um risco, eu acho um risco grande. Vamos ver, vamos torcer pra que isso não quebre, né? Porque senão, além de largar 10 posições no grid, já pensou se quebra? É mais uma corrida zerada, aí o Vespa some na frente, aí o campeonato fica muito difícil, fica muito bem encaminhado aí pro Vespa. Mas, se ele fizer a pole, por exemplo, amanhã, vale como pole, né? Ele vai ficar como pole position, só que na hora da corrida ele vai tomar a punição. É isso aí. Os três primeiros aí, né? E a cidade de Montreal, coisa mais linda, né? Dá uma olhada nisso, é realmente maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do tempo, né? Porque o tempo vai ter um papel amanhã. Amanhã tem uma previsão de 97%, 92% de chuva. Ou seja, deve chover mesmo amanhã, na classificação. Então, é a chance de alguém conseguir fazer alguma coisa diferente e tirar a pole que, na minha opinião, tá entre o Vespa e o Leclerc, mais pro Vespa do que pro Leclerc. Apesar da diferença ter sido mínima hoje, eu ainda acho que tá mais pro Vespa do que pro Leclerc. Pra domingo, a previsão é zero de chuva. Não deve chover na corrida. A não ser que os caras errarem muito aí nessa previsão estiver muito furada. Mas tá zero a previsão. Então, mas amanhã é 92%. Então, vamos ficar esperto amanhã TL3, depois classificação. E depois a gente vem aqui pra fazer um vídeo novo, tá bom? Boa sexta-feira. Bom final de semana. Que a gente se vê amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho